E para entrar a pista, a curada de sorteio, e sob o patrocínio de Costa Cruzeiros, a Flora Clube, bailarina Jornal 10, Salsa.com e a Latina, Vitor França e Bruna Junqueira. Lembrando que esta etapa, a música é coreografada, ok? DJ, Salsa Neles. Jornal 10, Salsa. Jornal 10, Salsa. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.